Rádio Seara, uma sintonia de paz. Este é o podcast da Rádio Seara, na sua programação de paz. Que bom, que beleza. A gente continua e eu quero aqui compartilhar com o Inácio muitas coisas, né Inácio? Vamos falar aí das coisas da vida, né? Você gosta de compartilhar com os irmãos, Inácio? Rapaz, é bom compartilhar o que é bom, né, João Lucas? Ah, gostei. É sempre bom a gente estar comentando com os nossos irmãos coisas boas e sagias. E você já compartilhou com muita gente sobre a minha pessoa ou não? Rapaz, quando o cara fica na dúvida assim... Não sei, não sei, porque geralmente a gente só, né? João Lucas toca muito bateria, né? Mas a gente tem um convidado aqui, né? Que é o Robson. O cara fugiu legal da resposta, viu Robson? Isso é que é... Tem que saber se esquivar, né? Na minha região, eu queria dizer que o Inácio é igual o Mussum ensaboado, né? Você não consegue segurar ele. Pois é, olha só, a gente começou assim, pra falar um pouquinho aí das fofocas que existem no nosso meio, né? Infelizmente, aliás, existe no mundo, né? E... Também no nosso meio, né? Infelizmente, acaba entrando no meio cristão, porque as pessoas se convertem e trazem ali os maus hábitos. Afinal de contas, né? O coração é o mesmo, né? Foi apenas... O coração foi transformado por Deus, mas aquela natureza pecaminosa continua e do coração que brota tudo que não presta, né? Inclusive, a fofoca. Mas, Robson, é o seguinte... E quando o cara quer apenas compartilhar com o irmão... Ah, não é fofoca, estamos só compartilhando. Eu tô até imaginando, né? Aí chega o cara com aquele tom espiritual, já vem assim com a cara um pouco pálida, né? Aí chama você depois do culto. Rapaz, rapaz, você não sabe. Eu queria compartilhar contigo. Rapaz, o Inácio... Rapaz, tu não sabe o que é que o Inácio tá fazendo. Aí descasca o Inácio, né? Fala... Fala o que Inácio tá fazendo e o que não tá fazendo. Olha, pois, meu irmão... Tem que orar por ele, né? Vamos orar por ele. Vamos orar pelo irmão. Rapaz, pior que infelizmente... E às vezes acontece uma roda de oração, né? Assim... Exato. O cara... Ele não pede... Não pede... É, pra orar. Ele compartilha tudo. Olha a palavra. Conta toda a palavra, né? Até o João Lucas já espiritualizou já a fofoca, né? Até escapuliu. Ele compartilha, né? Ele miúça os detalhes. Dá a opinião dele no final. Vamos orar pelo irmão. Tá precisando, Pobbs. Tá precisando. Então, Robson, isso aí existe mesmo. Cara... Deveria... A necessidade de eu compartilhar os detalhes... Assim, é bíblico compartilhar os detalhes da vida de alguém. E o interessante é que a fofoca não é só compartilhar a vida, né? Geralmente é algum defeito, alguma coisa embaraçosa. Que a gente vê... E até mesmo, se formos sinceros, a gente já caiu nesse pecado, né? Porém, o que eu acho interessante é que muitas vezes caímos nesse pecado por não sabermos o que é fofoca. E o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, Robson? O que você preparou pra gente aí? Eu tava refletindo sobre isso, há umas semanas atrás. O que a Bíblia fala sobre isso? Ela vai trazer muitos ensinamentos. Isso temos também no livro de provérbios, falando sobre isso. Porém, quando eu olho, eu foquei no relacionamento de igreja. Da igreja a qual o Senhor Jesus Cristo deu a vida. Esse algo tão precioso em que ele está esperando e aguardando que chegue a plenitude dos gentios pra que ele venha arrebatar a sua igreja. Então, é algo que ele tem cuidado, é algo que ele ama. E a fofoca, ela serve como um câncer que corrói os fundamentos da igreja, né? Surgem intrigas, é possível que chegue a destruir amizades, então, famílias. Pra onde eu olhei? Onde a Bíblia trata, fala e aborda sobre como lidar com o pecado em seu meio? Eu olhei pra Mateus 18, do verso 15 ao 17, que vai dizer o seguinte. Se o seu irmão pecar contra você, vai a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou. Volte aí. Lemos. Pausa. Tem pausa não, que vai direto. Versículo 15, diz o seguinte. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o irmão. Versículo 16. Mas, se ele não ouvir, leve consigo mais uma ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Versículo 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir, também à igreja. Trate-o como pagão ou publicano. Tá aí, Robson. Isso não é compartilhar, não, Robson? Pois bem, há realmente aqui um compartilhar. Mas preste atenção na sequência. Versículo 15, diz. Se o seu irmão pecar contra você. Interessante que a fofoca, alguém pecou contra alguém. Só o que acontece? A pessoa que foi alvo do pecado, compartilha com alguém. E aí, meu irmão, a gente não tem mais controle desse alguém e vai compartilhar com outro. É tipo um incêndio numa floresta. Começa com uma faísca e vai-se embora. A pessoa que fala para o outro. Ah, fulano fez isso aqui comigo, eu não gostei. Ela fala porque ela se sente injustiçada, né? Às vezes, muitas vezes eu acredito que isso que acontece. Porém, ela está pecando. Por quê? O que é que a Bíblia nos ensina sobre alguém pecar contra nós? O versículo continua. Vá e assós com ele. Ou seja, você e o outro que pecou contra você. Você não tem nenhum momento até aqui falando para você compartilhar com alguém. Então, você deve ir e conversar com ele. Qual é o intuito? Ganhar um irmão. Ou seja, o cara, ele falou de forma grosseira comigo, né? Eu fiquei com raiva. Aí, eu devo conversar com ele, somente com ele e não compartilhar com outras pessoas. Porque esse compartilhar acaba sendo fofoca, né? Com certeza. Agora, Robson, em uma situação, digamos, que o Inácio pecou contra mim. E eu não sei lidar com essa situação. E eu pedi um conselho para você. Robson, eu estou passando... Eu tive uma situação com o Inácio e isso gerou uma mágoa no meu coração. Eu não sei... Parou por aí. Eu não sei se eu estou agindo corretamente. Não precisa citar, né? Você vai pedir um conselho... Eu posso chegar para você, João Lucas. Cara, eu estive conversando com alguém. Ou aconteceu tal coisa com uma pessoa. Eu não preciso citar nomes. E aconteceu isso, isso e isso. Como você me instruiria a lidar com essa situação? Eu não preciso citar nomes. Eu não preciso dar detalhes tão profundos sobre o problema. Então, eu tenho que preservar isso porque eu sou da igreja de Cristo. E o pecado, ele corrói as bases, o fundamento. A ideia é essa. A igreja, ela é de Cristo. Eu devo ter cuidado porque eu faço parte dela. E a fofoca mina os relacionamentos. Beleza. Então, no contexto de cristãos, entendemos. Mas com não cristãos, eu posso, entre aspas, compartilhar com eles? Cara, menos ainda. Menos ainda. Não tem porquê e não tem nenhuma base bíblica de um descrente, alguém que não crê e não tem o mesmo mestre salvador, saber de situações entre irmãos. Irmãos em Cristo. Então, a ideia é que, Mateus é muito claro. Se um irmão pecar contra você, vai resolver com ele. Mas ele não para por aí, né? Então, ele vai dizer mais o seguinte, leve consigo mais um ou dois outros, no versículo 16. Caso ele não escute. Da primeira vez, né? Da primeira vez. Então, se o irmão escutou, você ganhou o irmão, acabou a conversa. Mas se ele não escutou, aí sim, chega o momento em que você vai compartilhar. E vai ser necessário você dizer nome e o que aconteceu. Tá entendendo? E o objetivo é resolver a situação. Resolver a situação e fazer com que morra por ali. E você vai compartilhar com pessoas que estarão participando daquele momento para resolver a situação, não é isso? São poucas pessoas, né? São poucas pessoas. Aqui vai dizer que leve consigo mais uma ou duas ou dois outros, né? Então, veja, busque pessoas que são maduras, que são pessoas que ao saber da situação vão estar dispostas a resolver o problema. Agora, Robson, beleza. Aí é uma situação onde o cara peca contra mim, né? Agora, aquelas fofocas mais gerais. Cara, eu vi o fulano ali. O cara é casado. Eu vi ele conversando tão assim, estranho com aquela moça. Rapaz, não sei não. Vamos orar pelo irmão, né? Essas coisas aí também têm que ser evitadas, né? Obviamente. Com certeza. E como não é coisa de Deus, esse é coisa de Satanás, né? Então, já está alimentando na minha cabeça a probabilidade do irmão estar em adultério. Mas, às vezes, não está. E o cara sai falando para os outros. Sim. E o que é que eu devo fazer se chega uma conversa dessa para mim? Fulano, vamos fazer o seguinte. Eu vou falar com ele. Ou então, nós vamos falar com ele. E se eu for falar com ele só, eu vou dizer que foi você que me disse. Rapaz, acaba. Acaba. Essa pessoa que gosta de fofoca, nunca mais. Ela vai compartilhar com você. Nunca mais. Tenho isso prático na minha vida. Então, pessoas que chegaram para mim com isso, elas não vêm mais com fofoca. E graças a Deus por isso. Agora, Robson, eu tenho dificuldade com fofoca. Robson, eu até luto contra isso. O que é que eu faço para me libertar da fofoca? Imagina aí alguém, nesse momento, nos ouvindo e sabe que é um fofoqueiro. Graças ao sacrifício de Cristo na cruz e da habitação do Espírito Santo, da regeneração que tivemos por meio do nosso Senhor Jesus, temos como viver uma nova vida. E podemos, sim, estar escravizados, de certa forma, ao pecado. Viver uma vida sem frutos. Porém, nele, temos o completo perdão de relacionamentos também. Não é porque o perdão aconteceu uma vez na minha vida, que eu não preciso mais desse perdão quase que diário. Porque diariamente eu peco. Então, arrependa-se. Reconheça, perceba o quanto você tem sido usado como ferramenta do diabo, do adversário da igreja. Você tem sido usado. Interessante, Robson, que em Apocalipse, capítulo 12, como eu estou com a internet aqui, e a internet é rápida, graças a Deus, vou correr aqui e encontrar o versículo... Aqui, Apocalipse, capítulo 12, versículo... Pronto, versículo... Então ouvi uma forte voz do céu que dizia, Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Quem tem o papel de acusar, de difamar, é o diabo. Ou seja, a fofoca é uma obra satânica. Exatamente, o cara pensa que a obra diabólica é só uma galinha encruzilhada com as velas. Não, fofoca é uma obra satânica. E assim, cara, presta atenção. O texto, em nenhum momento, ele pede para você compartilhar com alguém e pedir oração sobre o pecado do irmão. Ele pede para você ir resolver o mais rápido possível. Resolver em termos de quê? De ir tentar resgatar o irmão. Em nenhum momento, pede fulano, meu irmão... Peça oração. Compartilhe com outros pedindo oração. Não, cara. E pior quando o cara vai lá em cima na hora do culto, né? No culto de oração. Irmão, fulano de tal está passando por isso. Rapaz, está com uma briga tão grande com a esposa. Isso é pior. Porque ele pulou os passos, né? Pulou os passos. Porque o cara vai lá em cima e pede oração e ele está compartilhando com a igreja. Interessante que vai ter um momento aqui no texto que estamos aqui por embasamento que a igreja vai ficar sabendo. Mas é bem dizer o penúltimo estágio da disciplina. E às vezes, Robson, eu acho que quando chega a esse ponto da disciplina bíblica, até os detalhes não serão ditos na frente. Porque a disciplina, e já é outro assunto, né? É por causa da dureza do coração, né? Robson, então, fofoca em qualquer lugar, na igreja, fora da igreja, tudo é pecado, né? Não agrada a Deus. Robson, suas últimas palavras. Não porque você vai morrer hoje, né? Se Deus quiser, vá com Deus e a gente se encontra no céu, né? Mas o que é que você pode trazer para encerrar esse momento aí para a gente? Não quero negar a importância de se orar, de orar pelos irmãos. Não quero negar isso. Mas eu quero ser enfático e falar que a fofoca é satânica no meio da igreja. Robson, muito obrigado mais uma vez. Valeu, Inácio. Tamo juntos. Valeu. Robson, é o seguinte, uma frase aí para resumir o que é fofoca e uma frase que fica aí na mente da gente. Fica ali no coração. Quando eu for pecar, ficar tentado para fofocar, eu vou lembrar dessa frase aí. Então, guarde essa frase com você, uma definição breve. Falar algo de alguém é fofoca quando o que é dito não contribui para a solução do problema da pessoa em questão. Muito bom. Repete aí, Robson. Falar de alguém é fofoca quando o que é dito não contribui para a solução do problema da pessoa em questão. Então, cuidado com o que você compartilha, porque pode ser fofoca. E essa foi uma produção da Rádio Seara, uma sintonia de paz.